Salve galera do Historical Soccer! As ruas da Argentina estão fervorosas com a comemoração do título mundial com milhões de pessoas nas ruas. E hoje iremos mostrar alguns hermanos que passaram um pouquinho do ponto na comemoração. Para começar, essa imagem não é uma montagem. Torcedores estavam realmente pendurados no obelisco na Praça da República em Buenos Aires. Daí em diante, colocamos em ordem crescente as comemorações que passaram do ponto. Esses malandros aí, por exemplo, fizeram uma festa para o cachorro do Messi. Veja! Aí quando o álcool tomou conta da festa, não teve jeito. Teve um moleque raspando a cabeça. Teve um maluco dando um jogo de corpo em uma geladeira no meio da rua. Teve alguns que já tinham bom grau de miopia. Então, depois da cachaça, esquece. Daí tivemos também torcedores caindo de lugares que não eram para alistar. Teve esses gênios despencando da ponte. E tivemos alguns também que não queriam cair, mas sim subir. Dá uma olhada. E aí, óle, 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 óle! E aí, óle, óle, óle! E essas torcedoras ainda lá no Qatar chamaram pouca atenção mostrando como vieram ao mundo depois do título da Argentina. E por fim alguns brasileiros se envolveram numa confusão generalizada lá em Buenos Aires acompanhando a final da Copa do Mundo e o caso deu até polícia. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Não temos o aleator, não temos o alimento. Obrigado por assistir.